Meus amigos, esse vídeo aqui não é sobre a pauta do dia, não é sobre pauta do dia nenhuma, tá? Esse vídeo aqui é sobre outra coisa, é sobre gente que vai te governar nos próximos anos, sim. Gente como essa que eu vou descrever aqui, que irritou no Twitter passando vergonha, é o tipo de pessoa, o tipo de personalidade profundamente cosmopolita que, alicerçada pela chegada do Lula ao poder, vai ter um poder enorme pra poder decidir sobre a sua vida, com uma capacidade de julgamento muito peculiar, muito particular e que é diferente da esquerda lacradora, muito óbvia, tá? Então a gente vai tratar disso nesse vídeo, é um vídeo quase, vamos dizer, antropológico aqui, a gente tem que estudar ela, porque ela foi fazer uma espécie de estudo antropológico sobre brasileiros do interior. E aí quando ela foi fazer esse estudo antropológico sobre brasileiros do interior, ela emitiu seu julgamento e o julgamento dela diz muito mais sobre ela do que sobre as pessoas que ela estava julgando. E a gente entende quem são essas pessoas que, enfim, se alicerçando com um discurso supostamente técnico, vacinas, SUS, vida, eu sou infectologista, sei lá, pronto, máscaras. Elas se colocam como players políticos, que nunca estão errados porque tudo que eles falam é científico, e aí baseado nisso eles falam bosta. Porque eles são humanos como eu e você, e não é porque eles conseguem um diplominha numa ciência do campo das biológicas, por exemplo, que o julgamento deles passa a ser um julgamento científico, não é. É um julgamento político bosta como de qualquer outra pessoa com ou sem diploma, até porque no Brasil ter diploma e ter julgamentos políticos bosta é a regra, e não é exceção, tá? Então, nós vamos começar falando, e o que que rolou, tá? Essa moça aqui chamada Letícia Sarturi, nunca ouvi falar, ela é verificada, tem seus 24 mil seguidores, e ela se diz aqui no Twitter como mestre em imunologia, doutor em biociências e fisiopatologista, professor universitário e roteirista de podcast, tá? E aí ela do podcast escuta ciência, sei lá, nunca vi, tal, não vou julgar aqui como uma pessoa ruim. Se eu ouvisse aqui, eu falei, ah, eu entendi uma pessoa que ama vacina, porque como você pode ver aí, ela tem hashtag todos pelas vacinas, todos pelas vacinas ponto inf, então ela gosta muito de vacina. E é daquelas pessoas assim, beleza gente, vacina foi legal, vacina, pô, é importante vacina, tal, mas tipo assim, é uma vacina, tá? Você não vai achar que a vacina é um statement político que te torna novamente mais virtuoso, simplesmente porque você defende vacinas, tá? Ah, isso aqui, eu volto a colocar, é uma forma como certas figuras ao longo da pandemia descobriram como crescer, não à toa que ela não é apenas uma infectologista, mas ela escreve um podcast, e sob o pretenso de ser uma difusora de ciências, ela se torna um agente político. Tanto se torna um agente político, que ela acaba de fazer aqui uma thread, que é o que viralizou dela, com statements políticos e com análises políticas, que não tratam aqui de vacinas ou de infectologia, mas de uma leitura delas, uma leitura arrogante sobre o Brasil. E é importante mostrar, porque é uma leitura arrogante, porque no fundo, essa visão que ela tem das pessoas que ela tá analisando ali, desses brasileiros do interior, que eu vou ler os tweets, é uma análise que parte, vamos dizer, da mesma lógica de eu sou superior e você é inferior, eu sou, eu tenho um olhar diferente sobre você, que é o que elas têm com relação a todos os outros assuntos. E isso é dado, não só pela questão cosmopolita, pelos diplomas que ela coloca, mas também pela premissa de que isso lhe dá este status, e obviamente uma posição política pra tal, que é diferenciado. Ela é uma especialista, e especialistas têm que ter um status diferenciado, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, então sim, o que acontece? Ela começou aqui com esse tweet aqui, ó. Nos últimos dias, estive em um estado muito bolsonarista, dominado pelo agro, tipo, dominado pelo agro. Quem dera os estados brasileiros fossem dominados pelo agro, né? O agro tirou estados que eram pobres, como Tocantins, e começaram a fazer crescer. O agro tá fazendo crescer regiões no Maranhão, no Piauí, na Bahia, né? Quem dera, ah, mas dominados pelo agro. Qual a lógica dos que se mantêm bolsonaristas? Então ela vai trazer uma lógica. A especialista tá fazendo sua leitura aqui muito acurada da realidade, olha lá. Nessas cidades, não há pessoas morando nas ruas, como em São Paulo, por exemplo. Parece que tá tudo bem, que não há fome. Pois é, veja só, um estado dominado aí pelo agro, não tem gente morando na rua, né? Que bacana. E ela mesmo disse que não há fome. Então vamos lá, aí ela continua. As pessoas ainda acreditam que a Covid não é tudo que a mídia diz. Isso porque em cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo, sempre que você vai conhecer várias pessoas que tiveram Covid e não morreram. O que é absolutamente normal para essa doença. Pois é, elas estão vivendo a vida dentro da comunidade delas, autocentradas. E se a Covid não afetou tanto a vida delas, até porque são cidades menores, você tem um menor contato e tal, essas pessoas estão se adequando a uma realidade. Sacou? As pessoas estão vivendo a vida de forma prática. Elas têm outras preocupações que não a Covid. Eu sei que a Covid é uma preocupação central para você, né? Mas a Covid também é uma oportunidade para influencers que tratam do assunto. Então as pessoas estão cagando para isso. E deixem elas viverem a vida delas. Elas estão fazendo algum mal para você? Não estão. Aí ela vai lá. As pessoas lá são muito religiosas. Falam Deus abençoe ao final de cada conversa. Por isso, um político que fala de Deus, que só fala, né? Ganha o coração delas. Afinal, Deus é mais importante que qualquer outra coisa para elas. Olha, para uma pessoa religiosa, Deus precisa ser mais importante do que qualquer outra coisa. E você quando coloca desta maneira, e quando você faz suas ironiazinhas ali entre parênteses, você está já zombando e colocando elas como pessoas que têm uma mentalidade inferior à tua. Como se fosse uma mentalidade arcaica. E toda essa construção aqui é para construir esse arcaísmo. Tipo, não, elas não dão bola para o Covid, mas elas dão bola para Deus. Elas dão bola para Deus, sim. E se a pessoa tem uma mentalidade religiosa, ela terá que dar um espaço para Deus maior do que para outras coisas. Lide com isso. Você dá espaço para o seu Deus, o seu Deus técnico, o seu Deus racional. Aqui, o Deus da ciência. Esse é o teu Deus. Ele não é melhor do que o Deus dela. A ciência já foi utilizada para todos os intuitos mais maléficos. Ou o processo de extermínio de judeus na Alemanha não era quase científico. Hã? As câmaras de gás, a forma como aquilo era montado. A ciência é usada para o mal, sim. A ciência pode ser usada para coisas terríveis. Você pode fazer bomba atômica. Você pode usar napalm para botar fogo nos outros, usando o método científico numa boa. Infelizmente, os ditos bons... Essa aqui é a melhor parte. Infelizmente, os ditos bons costumes são comuns no interior. E isso pode se aproximar a uma ideologia preconceituosa, típica do bolsonarismo. Nisso entra a homofobia, o machismo, a violência na criação dos filhos, a violência pela honra, o racismo e por aí. Vai. Oh. Oh. Então, você está colocando aqui que os bons costumes, ou melhor, vamos dizer assim, a moral do brasileiro comum que mora nessas cidades do interior, que você mesmo disse que tem menos pobreza e tal, é uma moral inferior. Uma moral racista, machista, homofóbica, tatatá, 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 e que ela é inferior à moral de uma pessoa que mora nos grandes centros urbanos, cosmopolita. Eu, sim, eu apenas digo uma coisa. Imagina você ir na casa dessas duas aqui, que você está vendo aí na tela, tá? Você está lá e encontra o Abel e Belinha e o Goro do Mortal Kombat, que é a Luísa Sonza, enfim. Ou você vai nessa vovó aqui, ó. Vovó aleatória do interior. Puta, eu quero ir na vovó aleatória do interior. Ela vai fazer bolo pra mim. Ela não vai me, sei lá, me dar uma palestra sobre transfobia, sacou? Eu não gosto de vocês, entendeu? Eu acho vocês pessoas ruins, acho vocês pessoas terríveis, e vocês querem impor uma moral horrorosa, e a vovó do interior não quer. Ela só quer viver igual a vovó dela também vivia. Não há nada de errado nisso. E mesmo que para nós pareça que toda pessoa com essas características seja uma pessoa ruim, a pessoa do interior, em sua maioria, não é pessoa ruim. Veja só que incrível. E mesmo que para nós, 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 pessoas especiais, especialistas, eles são ruins. Eles são essas pessoas do interior aí, vivendo a vida delas. Eles nem estão com máscaras comigo. Elas não são tão ruins. Olha como você é bacana. Você tá trouxendo o seu olhar de ser superior e tentando ser legal. Eu vou ter um olhar empático com ela. Que bacana você é. As ideologias que foram impostas a ela na educação, não foi imposta ideologia nenhuma a você, né? Você é desideologizada. O ambiente que ela vive faz com que ela tenha essas ideias e pensamentos que a aproximam do Bolsonaro. E para ser sincera, vejo pessoas muito inocentes, incapazes de fazer mal a alguém, coladas ao Bolsonaro. É. Até porque, assim, os 50 e, sei lá, 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro não são assassinos e criminosos, né? Na verdade, eu entendo a mentalidade tua. Você quer colonizar. Você precisa trazer conhecimento, não é? Para esses ignorantes. Essas pessoas não são inteligentes como você, não são bacanas como você, não tem essa visão legal, né? E você tá sendo bacana, olha só, eu sou empática. É igual aquelas pessoas na eleição de 2018 que sentavam, gente, senta aqui, eu vou te dar um bolo, toma um café, eu vou te explicar porque você vai votar no Radar. De não, vai tomar no seu cu. Você não é melhor do que a vovó do bolo aqui da foto. A vovó do bolo é da hora, tá? O goro com a bela e belinha, não. Eu não quero vocês. Mas calma que ela não termina. Fico indignada de ver pessoas boas, pobres e que não ganham nada com o governo Bolsonaro ligadas ao bolsonarismo? Fico. Vivemos repetindo que quem está com o Bolsonaro ainda é gente ruim ou gente rica que gosta de oprimir pobre, mas isso não corresponde a toda a realidade. Uau! Que puta raciocínio. Vamos supor que a vovó pobre, ela nem é isso aí. Ela só acha o Lula ladrão. E aí ela sem opções, sem entender da realidade política, ela fala, vou votar no Bolsonaro porque o Lula é um ladrão. Ela mora no interior, certo? Olha, o MST invade fazenda, quebra negócios. Olha, tinha um sindicalista vagabundo aqui. Olha, eles estão querendo, na escola do meu netinho, estão ensinando putaria pra ele. Eu não quero votar nesses caras. E aí? Tá errada a vovó ali? O Bolsonaro, ele não é um completo idiota. Ele entende, em parte, a alma e os medos do brasileiro comum e aí ele catalisa isso pra ele. Ele é um malandro porque ele usa isso pra ter um projeto de poder ditatorial, vagabundo, corrupto, familiar. Mas o diagnóstico do problema ali não tá errado. Vocês são parte desse problema. Agora ela continua. Há pessoas que vivem do agro e acham que outro presidente fará elas perderem o sustento. São pessoas que são só funcionárias dos grandes do agro. Alguém fala isso e elas as convencem disso. Um controle feito ainda por grandes coronéis do interior. Que leitura burra! Que leitura burra! Ah! O grande agro, ele não é um grande contratador. A lógica do grande agricultor brasileiro é uma lógica de mecanização. Não é esta lógica. Você tá falando de pequenos proprietários, às vezes de médios proprietários. A lógica do coronel é uma lógica presente muito menos em lugares em que esse agro mecanizado ele se faz presente e muito mais em cidades no interior especialmente do nordeste, norte de Minas e tal. E veja bem, essas pessoas votam no Lula. E aí tem uma burrice muito grande na tua análise. Porque pessoas em cidades pequenas, via de regra, se você pegar nas últimas eleições todas, elas votaram no PT. São cidades que você tem um assistencialismo muito maior. Então quando eu pego essa lógica da cidade pequena, tá? Eu posso tirar coisas múltiplas. Eu posso pegar inúmeras cidades pequenas que votam no petismo. E de pessoas que não têm emprego e que vivem de aposentadoria, que vivem de Bolsa Família, agora vivem de Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil. E você vai ter outras cidades, por exemplo, no Paraná, no Mato Grosso, em Goiás, que você tem um interior mais pujante. E que elas são mais... elas são tão conservadoras quanto as outras. Mas elas votam no Bolsonaro. São lógicas distintas. Mas você tá pintando pessoas no interior como uma regra geral. Não é uma regra geral. É bem menos complexo. Se eu pegar uma tapa eleitoral do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que é bolsonarista, é conservador. O interior do Rio Grande do Sul tem inúmeras cidades que votam mais no PT do que no Bolsonaro. E aí? Veja só como é um recorte tosco. E na verdade é meramente caricatural o que você tá fazendo. Agora pense. Uma educação com ideologia bolsonarista. Um ambiente propício a essa ideologia. Uma fonte de renda que permite que muita gente rica e controla a vida das pessoas. A pessoa do interior fica muito condicionada a esse movimento do bolsonarismo. Não, minha querida... Minha querida especialista. Veja só. A educação está muito longe de ser bolsonarista. A não ser que você esteja falando dos espaços de convívio social, tipo igreja, festas locais, com uma profunda influência religiosa. E aí você trate isso como a cultura dessas pessoas. Aí você chame a cultura tradicional delas de bolsonarista. O que é uma grande bizarrice. Porque é uma cultura que precede o Bolsonaro. Mas veja só. O teu entendimento da realidade é tão pífio. Você especialista lá e tal. Que você chama isso de bolsonarista. Olha que reducionismo grotesco. Você tá pegando um fenômeno político recente. E você tá tentando explicar uma realidade muito anterior a isso. Através desses elementos aqui. Até porque você quer retárnuto. Você quer dar lacrada. E aí eu posso te falar. Você tem inúmeros elementos tradicionais em cidades pequenas, tá? Religiosos, que votam no Lula. Hã? É? Como é que você explica isso? Esses elementos estão presentes em lugares que votam no PT também. Calma que ela vai terminar. Há gente grande envolvida nesse controle. Desde os reis do agro. Tipo, sei lá, o Antônio Fagundes. Até políticos, médicos. Que são respeitados como autoridades do interior. Toda uma rede de controle para dominar a pessoa do interior. Até a música controla as pessoas do interior. Puta que me pariu. Existe um coronelismo. Eu volto a repetir. Existe um coronelismo. Por favor. Vá ler. Já que você... Vá ler Grande Sertão Veredas. Vá ler a lógica desses senhores. E vai pegar isso e a influência disso que existe no Nordeste inteiro. Aí sabe onde você vai chegar? Você vai chegar na base, no coração, no heartland do eleitor petista de hoje. Tá? E justamente são pessoas que são condicionadas. São mandadas pela classe elite... Classe política local. E essas pessoas se articulam politicamente. Não com agro. Porque não tem agro desenvolvido lá. Com coronéisinhos políticos. Pra terem seus pratos. E esses caras são muito, muito ligados ao petismo. O petismo destrói nesse tipo de estrutura. Como você explica isso? Aí você pode falar... Ah, não. Eu estava só falando das regiões que tem o agro... Hã? Hã? De que regiões? Você está falando de Goiás? Você foi pra Goiás e Goiás é assim? Então isso não vale pra toda cidade pequena. Então você está aqui e fala assim... Olha, Goiás é assim. Mas existe este controle tocado por grandes fazendeiros? Que você está falando do voto das pessoas? Eu não vejo isso. Na verdade você vai pegar muitas figuras eleitas pelo agro. Que foram eleitas em 2018. Que estão... Vamos dar um exemplo. Na bancada ruralista. Que não eram bolsonaristas e já faziam isso antes do Bolsonaro. Eles têm pautas regionais, sim. Mas essas pautas não eram, por vezes, necessariamente pautas do Bolsonaro. E não dependiam do Bolsonaro. Muito menos da defesa do Bolsonaro pra existir. A bancada ruralista. A Confederação Nacional da Agricultura. Todas elas são entidades que existem anteriormente ao Bolsonaro ser essa figura que ele é. Ai, mas e elas representavam um bolsonarismo? Não. Você está atribuindo a um fenômeno anterior a algo chamado bolsonarismo. Por exemplo, o Ronaldo Caiado é o Ronaldo Caiado muito antes de existir o Bolsonaro. Então, qual é o ponto? Agora, você mesmo coloca que a vida neste universo é aparentemente melhor do que de grandes cidades, né? Não tem as pessoas morando na rua, passando fome. Então, talvez, essas oligarquias locais que existem, eu não vou negar aqui que eu não sou hipócrita, elas não sejam tão ruins quanto outras oligarquias. Que essa você defende. Ou não defende, ou você passa pano. Aí é uma das melhores partes, né? Vocês sabem como o sertanejo tem feito isso, né? Se não sabem, fica aqui esse vídeo da May Laura. Então, às vezes, ela começa a pegar um vídeo aí de uma mina X aí pra dizer que o sertanejo, na verdade, recebe dinheiro do governo através dos municípios pra fazer shows. e aí ele dominar a mentalidade das pessoas. Até porque existem muitas músicas profundamente políticas do sertanejo. E não. Não. Não é isso. Vamos ser honestos aqui. Tipo assim, aqui ela tirou uma analogia aí, né, da máscara dela, ou das vidas do SUS, e saiu falando. E aí ela termina com uma reflexão. Porque ela tem que fazer reflexões, né? Agora fica a reflexão importante. Ficar atacando as pessoas coladas ao bolsonarismo não as aproxima de outra ideologia. Não vira voto nem resolve o problema. As estratégias devem ser outras. Entender o porquê das pessoas aderirem ao bolsonarismo é a melhor forma de agir. A pessoa do interior tem sido dominada pelo bolsonarismo há décadas. O bolsonarismo existe antes mesmo de Bolsonaro. E só existe porque é uma rede de pessoas envolvida na tarefa de controlar as pessoas que vivem no interior. Tipo o Lula. Tipo o Lula. Tipo todo o proselitismo político baseado no dar o dinheiro e ligar isso com a imagem do político e criar uma rede de distribuição de emendas com coronéis políticos ligados ao petismo. E basicamente você tem todo o problema do nordeste. Com sua empatia e sua equilíbrio capacidade de reflexão. Você está olhando para uma parte do país, tratando eles como problema e você ignora a outra que faz parte do teu lado porque isso não é basicamente conveniente. Então vá, minha querida especialista, pegue um busão, vá para o interior do Maranhão e veja isso acontecer, mas com gente morando no arrui, com gente passando fome de verdade, nos locais em que a mentalidade que você acha superior governam. Aí você vai falar, oh, veja só, eu não sou especialista em porra nenhuma. Mas preparem-se pessoal, o mundo está cada vez mais o mundo dessas pessoas e você tem que se defender desse tipo de gente. Esse foi meu recado, beijo e abraço para todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho